Fala traders, Paulo Trader aqui, mais um vídeo muito top e especial pra todos vocês. Pessoal, sabadão, vamos de OTC né? Estratégia da Índia respeita muito o OTC, o padrão do operacional do ponto X também respeita muito. Então, são esses dois operacionais que a gente vai utilizar nesse momento tá? O gráfico ele tá fazendo formação de topos e fundos constantes. Tá muito bom, tanto pra estratégia da Índia, quanto também pra esse operacional do ponto X, correto? Aqui tem algumas marcações que eu fiz ainda com a turma da sala prática ontem tá? Pra você que ainda não conhece esse projeto, cara, a próxima edição da sala prática vai começar agora segunda-feira, dia 5. É uma edição intensiva, tá? Com 50 dias de operações consecutivos. Você vai operar comigo de forma ao vivo, com duas sessões por dia. Uma às 6 da manhã e outra às 10 da noite. Lembrando que todos os participantes que entrarem nessa sala, tá? Todos irão sacar de forma coletiva comigo. Porque o que eu fizer na minha banca, se eu multiplicar por 10, 15 vezes, Vocês também, pegando só as operações comigo dentro da sala, vai ter o mesmo resultado, beleza? Pra quem tiver interesse aí, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, tá? Lá eu abordo todos os filtros e os gatilhos do meu operacional, de forma bem detalhada, Com a didática que qualquer iniciante consegue aprender e lucrar nesse mercado, tá? Vamos lá, vamos traçar aqui. Tem aqui um ponto interessante, NZD e USD, tá? Linha de tendência, olha só, aqui eu tenho uma linha de tendência, com o primeiro toque, O segundo toque, de confirmação, e eu tenho uma região de trava nesse preço aqui, ó. Se eu marcar uma linha aqui, ó, vocês conseguem ver que tem uma região de trava, Deixa eu colocar em outra cor, uma região de trava com bastante rejeição, muito respeito, nessa região, tá? Então, quando eu vim tocar aqui, ó, é o ponto X, é a confluência da linha de tendência, Mas, essa região de trava aqui, ó, que era um suporte, e agora se transformou em uma baita resistência. O preço, ele chegou muito próximo do NZD e USD, mas não tocou ali no ponto X. Vocês devem considerar sempre que isso aqui, pessoal, não é uma linha exata, tá? E sim, toda uma região. É por conta disso mesmo, que o preço, antes mesmo de tocar nessa linha, Ele já fez essa correção aqui, e uma baita de uma correção bem forte, tá? Sabe por quê? Às vezes, muitas das vezes, o preço, ele vai tocar realmente só na sua linha. Mas, em algumas vezes, ele vai respeitar antes mesmo de buscar aquela região. Você tem que filtrar as operações, tá? Filtros, você vai usar em todas as operações. Gatilhos, você vai aumentar a mão, beleza? Então, qual é o filtro de entrada? Eu só vou pegar a operação se ela tocar nas duas marcações. Se ela tocasse aqui só na linha de resistência, eu não iria pegar a operação. Se ela tocar aqui na linha de tendência junto, óbvio, com a vela nascendo por baixo das duas linhas, tá? Pra vela ter as duas regiões pra respeito, aí eu pegaria a minha operação, entendeu? Ó, tá próximo de surgir aqui uma oportunidade da estratégia da Índia. Vamos ver se essa vela aqui ela vai corrigir pra ficar dois indicadores brancos. Pra quem ainda chegou aqui de paraquedas, tá? Pra quem já me conhece, pra quem já é antigo inscrito aqui do canal, já sabe como funciona a estratégia da Índia. Mas, pra quem é seguidor novo aqui, pra quem é inscrito novo, vou deixar o link desse vídeo da estratégia da Índia completo que eu disponibilizei aqui no YouTube de forma gratuita aqui na descrição, tá? Olha só, pessoal, uma possível oportunidade aqui do ponto X se aproximando, tá? NZDUSD, região de trava do preço. Aqui eu tive meu primeiro toque, aqui meu segundo toque de confirmação. É só ela vir buscar aqui, entre a primeira, a segunda e a terceira vela, que a gente pega uma operação linda aqui, tá? Se caso ela já tocou na região, lembre-se que isso aqui nunca é uma linha e sim uma região, e começar a descer, eu tenho também minha estratégia da Índia formada aqui, tá? Se ela romper, sendo vela de impulsão ou de reversão, a gente pega acreditando na continuação da tendência. Vamos acompanhar aí. Ó, já deixou aqui um pequeno pavio, então já é uma vela de impulsão. Se caso ela romper aqui a nossa média, a gente já pode pensar em pegar uma operação pra estratégia da Índia, tá? Olha só. Tocou na média. Lembre-se que a média também serve como suporte, como uma resistência, tá? De segurar o preço. Mas vamos ver aí se ela vai romper. Tá querendo romper. Se confirmar o rompimento, nós iremos pegar uma operação pra estratégia da Índia, tá? Rompeu. Olha só. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro taxas, tá? 100 dólares na operação. Acreditando que ela vai continuar essa tendência de baixa, tá? Olha só. Deixou o padrão aqui de indecisão. Depois, um martelo invertido. Um forte indício de uma reversão de tendência, tá? Ela tava seguindo aqui uma pequena micro de alta. E agora, o preço ele quer engrenar uma tendência de baixa, tá? Pegamos a operação, acreditando nisso aí. E vamos esperar. Vamos acompanhar até o final aí. Pra ver se a análise tá correta ou não, beleza? Vela bem volátil. Começou a descer. Olha só. No operacional da estratégia da Índia, é interessante sempre esperar, pessoal, fazer o pullback na média pra você pegar uma taxa melhor, tá? Nesse caso aqui, eu já peguei taxas antes mesmo de tocar na média. Mas mesmo assim, vai dar muito boa, né? Vamos aguardar até o final. Lembre-se que esse valor pode parecer pouco pra muita gente, mas 100 dólares já é muito pra várias pessoas, tá? Meta diária batida, pessoal, tá? Em apenas uma única operação, 90 dólares de lucro. Quase 480 reais de lucro em apenas um minuto, no sabadão de OTC. Vocês viram que eu demorei um certo tempo pra surgir aqui uma oportunidade, tá? Porque eu filtro muito minhas operações. E eu ajo dessa mesma forma lá na sala prática, juntamente com os alunos, tá? Então, se você tem interesse de participar dessa sala, cara, o link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido agregar um pouco mais de conhecimento pra cada um de vocês. Se você ainda não for inscrito, te convido a se inscrever pra acompanhar meu canal. Estratégias, dicas, não só sobre day trade, mas sobre criptomoedas, renda passiva, você vai encontrar aqui no meu canal, tá? Aqui quem fala é Paulo Trader Investidor e eu te espero novamente no meu próximo vídeo. Até lá, pessoal. Tamo junto. Fui!